Você já parou pra pensar como nossa vida anda complicada e cansativa? Acordar cedo, arrumar as crianças, correria pra sair de casa, um trânsito enorme até deixar as crianças na escola, mais trânsito até o trabalho, e quando estamos finalmente prontos para trabalhar, a empregada liga e pergunta, o que faço hoje? Logo depois, liga de novo, dizendo que o produto de limpeza acabou, pronto, lá se vai sua paciência. E todos os dias você ainda precisa controlar a hora que sua empregada chegou e saiu do trabalho, programar todas as tarefas que ela deve fazer na semana, providenciar pagamentos, reciclos, horas extras, saber tudo o que tem na sua geladeira e na dispensa pra nada faltar, e fazer as intermináveis listinhas de supermercado. Enfim, se tudo isso está tirando seu sono, seu tempo no trabalho e te deixando de cabelo em pé, você precisa conhecer agora mesmo o Cuco. O Cuco é o serviço de gestão doméstica que chegou pra descomplicar seu lar. O sistema é muito fácil de usar. Através de um tablet que fica na sua casa, seus empregados registram de forma muito simples tudo no sistema. O horário que entram e saem do serviço, como se fosse um ponto digital. No aplicativo, também é possível marcar os produtos que foram usados no dia a dia e saber o que tem na dispensa e na geladeira. Tudo muito simples e rápido. Você, através do seu smartphone, fica sabendo de tudo. O sistema envia notificações informando tudo isso. Também envia no seu e-mail recibos e folha de pagamento preenchida. A guia de arrecadação do E-Social pronta para pagar e todos os cálculos do 13º e férias. Ah, e se você estiver em frente ao mercado e quiser aproveitar o tempo, não precisa nem ligar em casa pra saber o que tem de comprar. Pelo seu celular, você vê tudo o que tem, o que está faltando e o que está acabando na dispensa. Já pensou ficar sem fraldas ou leite para as crianças? Nem pensar! O Cuco vai revolucionar a forma como você cuida da sua casa. Relaxe e viva mais tranquilo. O Cuco chegou pra trazer mais praticidade para a sua vida. Contrate hoje mesmo. Acesse www.cuco.com.br e aproveite todas as vantagens. Cuco. O serviço de gestão doméstica que chegou para descomplicar seu lar. Música Oorestamentos